Música 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 Pega o corpo Música Música Você poderia acabar a toca? Música E a safada é uma resenha Música 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 Parece que ele está cortando parte e vai catre Suele Parece que ele está cortando uma foto a cruz Ese Música Pega o frecua Pega o frecua Cabeça nova, ó. Tocada pela cabeça e retida. Gente, esse jogo é muito legal, né? Pessoas, os youtubers. Que papai, esse jogo. Que papai, esse jogo. Veja aquela pedra. É uma obstrução pessoal esperando pra acontecer. E sempre que tiver uma narração, eu vou parar. Porque a narração é muito bonita. A dublagem, então. Muito bem feita. Vamos aqui. E o salto. Com cargos. O que? As cozinhas do cenário que você deixa passar. Aí solta o centelheiro da rua. Não é com a cabezinha de garpa. E a outra pedição não tem bolsa pra vir. O que há? Tem soprizinha de garpa. 0.168 Psychology. Tivemos. No centro, no lago do céu, o escutado encontrou um bloco de veneno. Com certeza foi o que sujou por lá. Obrigado.